Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal J3Reviews, comigo Jorge, só um bocadinho pessoal, cá está ele, portanto vocês tinham pedido muito, anda cá ó, ele já vem. Bem pessoal, no vídeo de hoje, o que é que nós vamos falar? De algo que eu não sou particularmente fã, como todos vocês sabem, seja híbridos, plug-ins, elétricos por aí, mas evidentemente que no meio disto tudo, e não dá para meter tudo assim no mesmo saco, às três pancadas, no meio disto tudo, existem sem dúvida alguma propostas que me agradam até imenso. Algumas eu já experimentei, outras não experimentei, aqui vou evidentemente fazer, porque algumas das propostas que eu vou aqui colocar ainda não experimentei, outras sim, mas vou fazer um top muito naquilo que seria talvez o meu gosto, e se tiver oportunidade de ensaiar, espero que sim, vão com toda a certeza confirmar as minhas respeitas, e portanto este seria muito provavelmente o meu top 5 de elétricos. Eu aqui vou fazer, pá, não vou colocar, eu podia fazer um top 5 de elétricos, apenas só com os melhores elétricos, os mais potentes, os mais caros por aí, mas vou começar num base, tipo segmento B, e depois então ir para um topo desportivo, dentro dos elétricos. Portanto, vou fazer uma espécie de top, de um mais barato para o mais caro, e portanto do menos potente, deste ponto de vista, para o mais potente. Antes disso, não se esqueçam que o vídeo dê o apoio da Bicredit, o vosso banco especializado em crédito de automóvel, vejam todos os contactos importantes na descrição do vídeo, e subscrevam o canal ativando o sininho das notificações, pessoal, isso sim é extremamente importante, e vão estar atentos a todo o conteúdo novo que eu coloco e disponibilizo no canal. Anda cá, anda cá, anda cá, não percebes que está toda a gente a querer ver, estás-me a roubar o protagonismo, estás-me a roubar o protagonismo, anda aqui se vai chegar, anda cá. Bem pessoal, vamos então começar isto. Ora, em quinto lugar, portanto, na base da nossa tabela, eu vou colocar um dos elétricos que mais gostei aqui dentro do segmento B. Podia também ser o Peugeot, o E208, por aí, mas vou colocar aqui aquilo que eu escolheria mesmo, e quando fiz o vídeo disse, portanto, dentro deste segmento, também tendo, por exemplo, o Zoe, por aí, era a proposta que neste momento acho mais interessante, mais bonita também, e que gostei particularmente, que é o novo Corsair, e portanto, se tivesse que andar na cidade, portanto, um cidadino prático, ágil, ainda com uma autonomia interessante, eu escolheria o novo Corsair, portanto, preço ali a rondar os 30 e tal mil euros, é evidentemente cara para um Corsa, mas dentro dos elétricos, não é assim tão caro, e portanto, já sabemos que neste momento, e até haver muito mais no mercado por aí, os elétricos vão continuar a ser, de facto, propostas caras, e portanto, no quinto lugar da nossa tabela, eu colocaria o Corsair. Quarto lugar, pessoal, bem, aqui vou colocar um outro carro que eu gosto imenso, e portanto, quando eu o apresentei para o canal, também eu disse, não era o mais potente, mas em todo o caso, já ensaiei esse bloco no novo Mini Cooper SE, e provavelmente aqui, entre o Mini e este que eu vou escolher, teria que pensar talvez um bocadinho, mas eu gosto, de facto, bastante do BMW i3, portanto, neste caso, colocaria o BMW i3s, o que tem 184 cavalos, naquele encarnado lançamento, eu gosto imenso do carro. É pá, é completamente diferente, irreverente, cheio de personalidade, aquelas suicide doors, acho um carro, de facto, super interessante, a nível de interiores também, muito arrojado, ainda que os materiais lá estão, seja aquela mistura de plásticos e fibra de carbono por aí, materiais diferentes do que estamos habituados dentro do seio da BMW, mas que caracterizam muito estes carros elétricos, também leves, mistura de plásticos, e portanto, eu percebo isso, mas depois tem também muitos tecidos, gosto daqueles desenhos, o design, o próprio interior, com os ecrãs, eu gosto, de facto, muito do carro, ainda que já esteja no mercado há algum tempo, quando recebeu o facelift, eu fiquei a gostar ainda mais, e foi quando foi introduzido o i3s, portanto, o bloco mais potente, é pá, eu gosto, de facto, bastante do carro, para a cidade também é incrível, mas dá para, e já com esse bloco, que eu me diverti bastante no que o parece é, portanto, eu aqui teria dúvidas se escolheria esse ou o Mini, porque eu gostei também muito do Mini, e bem configurado, naquela configuração de lançamento eu gosto também muito, talvez o Mini mais interessante, a nível dinâmico, sim, para atacar uma estrada de serra, mas gosto dos dois, portanto, seria um pouco entre os dois, tinha que pensar um bocadinho melhor, mas era sem dúvida alguma, no patamar, assim, ele já cá vem, no patamar acima, era sem dúvida alguma, a minha escolha pendia para um deste, portanto, mais caro aqui do que o Corso, já um segmento um bocadinho acima, talvez, ali entre um B e um C, e portanto, eu creio que aqui, tanto o I3S, como o Mini Cooper SE, poderiam ocupar perfeitamente aqui o nosso quarto lugar da tabela, viste? Pessoal, eu vou-vos explicar o que é que aconteceu, ele foi para ali, mas está ali um rato morto, é verdade, e já sabem que este tipo de animais fareja isso a quilómetros, e ele já estava de volta dele, tu vais ficar quieto, aqui, as pessoas querem-te aqui, olha para a câmara, aí quer, chato pá, bem pessoal, terceiro lugar da nossa tabela, bem pessoal, agora vamos começar aqui a entrar nas propostas um pouco mais caras, com mais performance e mais interessantes, ora, neste capítulo vou, enfim, vou tentar colocar aqui um SUV, sim, um SUV crossover, porque nos últimos anos temos assistido a vários lançamentos de SUVs e crossovers dentro do, no fundo, segmentos de elétricos, são exemplos disso, o Mercedes EQC, o Audi e-tron, o Jaguar e Pace, por aí, agora vamos ter também, já não sei se vai ser apresentado este ano, vamos ter o BMW X3, portanto o X3 elétrico, vamos ter também o i4, estou muito curioso por esse, era provavelmente um que faria talvez parte desta tabela, portanto, para rivalizar ali com o Tesla Model 3, e portanto, temos alguns crossovers, SUVs já, e eu aqui vou colocar o Jaguar e Pace, eu experimentei, apresentei-vos para o canal, portanto, até aqui eu experimentei já tudo, e eu gostei de facto imenso do Jaguar e Pace, super dinâmico, uma ótima performance, boa autonomia, excelente qualidade de materiais, o preço está ali no patamar, portanto, em média com os outros, e acho o carro lindíssimo, por fora, bem configurado, quando é de facto bem configurado, com aquelas jantes maiores de lançamento, é encarnado por aí, o carro é lindo, portanto, já saiu há alguns anos, mas é de facto um elétrico que eu continuo a gostar imenso, um dos meus preferidos, e adorei o carro, portanto, sem dúvida alguma, que se tivesse que estudar um crossover, provavelmente o... pá, gosto também muito do Audi e Tron, o EQC ainda não experimentei, mas... e o e-tron também não, mas de facto o Jaguar e Pace foi um que me surpreendeu imenso, e portanto, vai ocupar aqui o nosso terceiro lugar na tabela. este gajo, pá, este gajo, pá, este gajo é logo, pessoal. bem, aqui o quarto lugar, pessoal, vai ser que eu tenho que controlar o gajo, o quarto lugar vai ser ocupado, enfim, por um muito famoso, eu já trouxe ao canal, não este, foi o menos potente, dual motor, o Tesla Model 3, e portanto, neste caso, o Tesla Model 3 Performance, 450 cv, é um carro que, em termos de design, custou um bocadinho a... entrar, eu acho, mas neste momento, eu acho que já gosto bastante do carro, com aquelas jantes maiores, pinças encarnadas, e pronto, é um carro com uma performance já fantástica, mesmo o que eu experimentei, é uma coisa parva, e portanto, acredito que este seja ainda melhor, com aquele modo drift, enfim, eu ainda ando também atrás de um desses, e portanto, sem dúvida alguma, que dentro dos elétricos, e sendo aqui a Tesla praticamente uma pioneira, pá, são carros de facto fantásticos, digam o que disserem, em termos de qualidade, talvez um pouco duvidosa, em relação a outros, pá, alguns alemães por aí, mas são sem dúvida carros fantásticos, e portanto, o Tesla Model 3 tinha, evidentemente, de fazer parte aqui do meu top, e acho que recebe, sem dúvida alguma aqui, portanto, o Performance, o Model 3 Performance, recebe aqui, um honroso segundo lugar. Finalmente, o primeiro lugar na nossa tabela, pessoal, vai ser ocupado, por aquele que é, provavelmente, o super desportivo de elétricos do momento, o Porsche Taycan. Neste caso, será o Taycan Turbo S, existe também o Turbo 4S, menos potentes, este é mesmo, uma coisa doida, mais de 700 cavalos, enfim, em elétrica, aquilo há de ser completamente avassalador, a aceleração daquilo, do 0 ao 100, uma coisa parva, é sem dúvida um dos carros que eu gostava também mais de trazer, no capítulo dos elétricos, provavelmente vai ser um dos meus preferidos. É pá, o interior é incrível também, quando vem equipado então com aqueles opcionais parvos, que só me faz lembrar um pouco o que a Ferrari tem, que é o display para o passageiro, portanto, tudo cheio de ecrãs, tudo com materiais incríveis, pode ter também madeiras, é pá, o carro é brutal, o carro é lindo, mesmo por fora gosto também, todo fechado, típico dos elétricos, mas gosto imenso do carro, e há de ser uma coisa doida, e portanto, sem dúvida alguma, que considerando aqui, o primeiro como o melhor, o que tem mais performance, dos mais caros, porque é mesmo muito caro também, no nosso mercado então, Jesus, e portanto, sem dúvida alguma, que tinha que ser aqui o Porsche Taycan, neste caso o Taycan Turbo S, a vencer a nossa tabela de hoje, de carros elétricos. Bem pessoal, agora quero evidentemente saber a vossa opinião, como é que faziam isto, se colocavam só super desportivos, se colocavam só cidadinos, deixem-me saber aí, e portanto, quais são no fundo, os vossos elétricos preferidos, ou aquele que racionalmente escolheria eu, portanto, segmentos mais base por aí, deixem-me saber isso tudo, deixem-me saber o que é que acharam, aqui das minhas escolhas, sendo que como disse, não consegui experimentar todas, mas experimentei algumas, espero ainda experimentar mais, mas agora assim por alto, o meu top 5, seria provavelmente este, em termos de escolhas de carros elétricos. Como sempre, grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no meu site, barra blog, jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, e não se esqueçam, o vídeo tem o apoio da Bicredit, o vosso banco especializado em crédito automóvel, vejam todos os contactos importantes, na descrição do vídeo pessoal, bora lá, é de facto importante, e claro, como sempre, subscrevam o canal, ativando o sininho das notificações, e sim, é o mais importante de tudo, ok? Vão ficar sempre atentos, a todo o conteúdo novo, que eu coloco no canal. Hoje foi tudo, eu volto em breve com mais vídeos para vocês, ele já se pirou, é o normal, mas vai aparecer mais vezes pessoal, ok? Até lá! Vêve! 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 Vêve!